Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Que idiota você é! Aaaaaaah! Iniciar! No! No! Ah! Pard으로! Tchau, tchau. Vou amplificar sua dor. Apenas em cima. Isso não é um jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso não é um jogo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não é um jogo.